Um abraço para toda a nossa audiência. Não me parece, não tem nada de responder o Jair Bolsonaro em relação a falas do Marcos Dubau. Mas eu sempre presto muita atenção à forma de se manifestar quando alguém está fazendo alguma declaração. E eu observo o ex-presidente Jair Bolsonaro muito tranquilo em relação ao que ele fala, aos argumentos que ele esgrime e a como ele manifesta esses argumentos. E ele está certo, está exposto. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai dizer não, vamos fazer isso, podemos fazer aquilo. Como hoje o presidente Lula deve também estar recebendo muita gente. Mas isso não quer dizer que ele esteja de acordo com essa proposta. E complementando o que Fernando mencionava, quando você tem uma ideia de cometer algum delito, isso tem a ver com a essência do ser humano. E uma vez uma pessoa de segurança bancária me falou não é difícil roubar um banco. O problema é que você precisa de muita gente para isso. E aí qual é a questão? Três pessoas que não têm confiança entre elas, pelo menos Marcos Dubau, o nome parece ser uma pessoa de confiança do ex-presidente, organizando um golpe de Estado. Então, eu acredito nas falas do presidente Jair Bolsonaro, Marcos Dubau terá que explicar as falas dele, os argumentos dele, e a justiça levará em consideração o que é... Capês levantou a mão.